Teorias da conspiração. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe o que é, todo mundo já ouviu em algum momento da vida alguém falando sobre teorias da conspiração. Quem matou JFK, que existem grupos que coordenam as bolsas de valores do mundo, do mundo inteiro, existem organizações, já ouvi falar até que existem organizações que indicam os presidentes dos Estados Unidos, que é a grande potência do planeta, eu não duvido nem afirmo. O que eu quero, o que eu acho que a gente deve debater um pouco é como é que a gente acredita a nossa tendência, essa é a verdade, a nossa tendência a acreditar em coisas que as pessoas apenas falam. De repente essa pessoa falou sobre uma coisa que nem ela sabia, mas ela fala e você tem uma certa tendência em acreditar no que aquela pessoa está falando, mesmo que ela não tenha credencial nenhuma para te dizer aquilo. Você se pega falando, olha, fulano me disse isso, isso, isso e aquilo. E aí você se pega acreditando numa pessoa que simplesmente falou o que ela ouviu em algum lugar também e de repente ela até aumentou. que são, antigamente as pessoas chamavam isso de telefone sem fio. Alguns exemplos dessa nossa capacidade de acreditar em tudo. E como as pessoas, eu vou te dar aqui o exemplo agora, mas como as pessoas, eu acredito sim, elas se utilizam dessa nossa capacidade para fazer com que a gente acredite em determinadas coisas que são interessantes para elas, para elas que a gente acredite. Por exemplo, foi em 1938, havia um diretor, é uma história antiga, havia um diretor chamado Orson Welles e ele produziu ali à noite, só havia rádio, claro, você sabe, ele produziu uma peça teatral, uma peça radiofônica, chamava-se A Invasão do Mundo, que era um livro do escritor H.G. Wells e que é um mundo sendo invadido por marcianos. E ele fez lá aquela encenação como se aquilo estivesse acontecendo realmente. As pessoas, ele avisou as pessoas, claro, antes de começar o programa, ele avisou, olha, isso é uma encenação. No entanto, muitas pessoas que ligaram a rádio após o aviso dele começaram a ficar apavoradas, porque ele foi muito convincente, ele era um ator, ele era um produtor jovem, e essas pessoas ficaram desesperadas porque estavam achando realmente que o mundo estava sendo atacado por marcianos. Isso é uma história que faz parte da mitologia lá do Orson Welles, que depois foi um diretor de cinema muito importante, muito conhecido, ele filmou Cidadão Kane e tal. Mas nessa época ele era um desconhecido. Outro exemplo, em 1896, é isso aí, em 1896, os irmãos Lumière, eles estavam fazendo seus primeiros experimentos com o cinematógrafo, que eles chamavam. Então, eles filmaram, conseguiram captar imagens de um trem chegando. E eles fizeram uma apresentação. Eles colocaram um pano branco lá numa salinha que eles arrumaram, chamaram algumas pessoas, passaram a imagem do trem chegando. Conta-se que, quando o trem vinha chegando, as pessoas nunca tinham visto cinema na vida. Em 1800 é alguma coisa. Quando o trem ia chegando, as pessoas saíram correndo do lugar desesperadas, porque elas acreditavam que aquele trem sairia da tela e ia atropelar todo mundo ali, ia matar todo mundo ali. Então, as pessoas saíram desesperadas. Inclusive, essa história faz parte da mitologia cinematográfica também americana. Mas o fato é que essa história não é comprovada. Até porque a imagem não era um trem frontal chegando, era um trem numa estação. Você via as pessoas na estação e ele passou meio que em diagonal. Ele não veio diretamente para a tela, mas, ao decorrer do tempo, as pessoas acreditavam que essa história era real. As pessoas estavam em um lugar e o trem vinha chegando e elas correram desesperadas, assustadas. A nossa tendência a acreditar em mitos. Essa, então, era mais uma história inventada. Tão inventada quanto a história lá do Orson Welles. Que fez uma espécie de hipnose coletiva. Se é que a gente pode chamar assim, hipnose é outra coisa, mas a gente pode falar assim, naturalmente, foi uma hipnose coletiva. Ao longo do tempo, nós apenas simplesmente aceitamos que isso aconteceu. E é assim, gente, que se constrói o mito. Essa frase é ótima. O mito fala do incrível, do impossível. Eu acho que ela resume muito o que é um mito. Essas histórias falam muito de como nós somos influenciados e como nós somos influenciáveis. Até no início do século passado, final do século retrasado, início do século passado, as pessoas culpavam as histórias em quadrinhos pela delinquência juvenil. Eles acreditavam que as crianças se tornavam rebeldes porque liam as histórias em quadrinhos que falavam sobre super-heróis, que quebravam os paradigmas da sociedade. Então, deveria-se ter uma censura nas histórias em quadrinhos. E parece que essa censura levou muitos anos, porque essas histórias realmente influenciavam os jovens. Escritores como Gustave Flaubert, que escreveu Madame Bovary, ele foi levado à justiça porque Madame Bovary era uma mulher adúltera. A casada teve um caso com outra pessoa, um outro homem, e Flaubert foi levado à justiça porque aquilo estava influenciando as pessoas da época. É incrível a gente imaginar isso. Ele foi absolvido e tal. Ele até diz, Bovary sou eu, querendo dizer que ele não estava convocando ninguém a ser adulto. As pessoas, então, acreditavam que ele estava querendo influenciar as pessoas da época, convocando as mulheres para serem adúlteras. O fato é que o livro começa a ficar famosíssimo depois dessa propaganda gratuita nacional e internacional sobre o livro Madame Bovary é famoso até hoje. A existência de sociedades secretas mexe, então, muito com a nossa cabeça, porque parece que nós temos, sim, uma necessidade de acreditar que vivemos num mundo caótico, às vezes, tão economicamente, socialmente, criando classes sociais diferentes, uns são pobres, outros são ricos, e parece que existem, sim, sociedades secretas dominando. Até o filme 007 Spectre, um dos personagens, em uma determinada cena, você vê um salão imenso numa mansão onde o 007 chega e aquele homem está coordenando, e isso me parece ali, pelo que eu lembro, as indústrias farmacêuticas do mundo todo. Ele decide que remédios vão faltar, que remédios vão ser criados, quais aqueles que não vão ser criados em determinado... nos países. Então, isso ajudando, enfatizando a ideia de que existem domínios, existem pessoas que dominam essas áreas da sociedade. A gente sempre escuta por aí que, olha, não se cria determinado remédio porque algumas indústrias farmacêuticas não querem. Bom, é claro que eu não estou afirmando isso aqui, não se pode afirmar isso, mas a cabeça do ser humano, ela acaba querendo acreditar nisso. Bom, o que a gente pode tirar dessas histórias todas? Alguma coisa que é o que eu sempre gosto de falar por aqui. A nossa cabeça. Como é que a nossa cabeça funciona? Eu, para mim, pessoal, acho que, na verdade, nós queremos acreditar em algumas coisas. Nós fazemos questão, nós precisamos acreditar que algumas coisas sejam verdades. Tanto coisas que tenham acontecido há 100 anos atrás, que nós não vivemos e não tem nenhum registro, nós acabamos, nos pegamos acreditando naquilo, passando aquilo para frente, falando... Enfim, nós acreditamos naquilo que queremos que seja a verdade. Isso fala muito sobre nós, seres humanos. Um último exemplo, em 1977, Elvis morreu. Quando Elvis morre, existe uma comoção nacional, internacional também. Elvis era conhecido no mundo todo. Mas, as pessoas começaram a ver Elvis, isso é registrado, as pessoas começaram a ver Elvis em todos os lugares. Tem gente que diz que, no dia da morte dele, viu o Elvis no aeroporto. Outro diz que viu o Elvis numa loja de conveniências. Até hoje, dizem, Elvis, Michael Jackson, dizem que eles estão vivos, que eles fugiram. Para os fãs, há uma necessidade e há uma coisa lá de dentro que eles querem acreditar naquilo. Eles acham incrível imaginar que eles estão vivos até hoje. Bom, o que você quer acreditar? No que você quer acreditar? Talvez aquilo que estejam te falando, aquilo que você esteja pensando, não passe de algo que você quer acreditar. Por isso, talvez o mais importante seja pensar bem. Parar e pensar bem naquilo que você está acreditando e tomando como verdade. Pessoal, porque não só vocês, eu também, qualquer um, o que nós estamos tomando como verdade. Talvez esse seja o grande truque de usar a nossa mente, para usar a nossa mente, que é o que eu gosto de falar tanto. O que nós estamos acreditando, por que, e não é simplesmente duvidar de tudo, é parar e pensar mesmo. Aquilo que fulano me falou, será que é verdade? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, dá o teu like aí e se inscreve no canal. Ok?